Título da lição A plenitude dos tempos Definição Estamos vivendo exatamente como está escrito nesta leitura bíblica em classe, nela estão descritos os falsos pastores da atualidade, rebeldes, e quanto mais. Muitas foram as promessas, as mensagens proféticas, todas com a finalidade única, anunciar a chegada daquele que vem restaurar o erro cometido lá no Éden pelos primeiros moradores da terra. Ali, foi dito e escrito o primeiro anuncido, que viria para restaurar o que se havia quebrado, ou seja, aquela belíssima aliança do Criador com a sua criatura. Vejamos uma das mais lindas promessas reveladas ao profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. E sendo assim, se cumpriu na plenitude dos tempos, ou seja, após os quatrocentos anos em que o Senhor fez silencio na terra. Não havia nenhum profeta para falar ao povo durante este período, foi um silencio mortal, pois o pecado havia tomado conta da humanidade, Satanás completamente solto, no fim desse período crucial somente duas famílias permaneciam firmes, aguardando a chegada do Messias que o Senhor havia prometido, Joaquim com sua esposa Ana Paz de Maria, a que viria ser a mãe do Salvador, e Zacarias com Isabel Paz de João o Batista. Neste período do silencio divino, é difícil imaginar a angústia na terra, foram então que surgiram os livros apócrifos, ou seja, os sete livros que foram escritos no período do silencio divino. São chamados de apócrifos por não terem sido inspirados pelo Espírito Santo, mas serviram de alento, consolo durante aquele período de silencio. Mas qual seria a razão deste silencio divino? O pecado que cheirou mal as narinas do Senhor. O profeta Isaías descreve muito bem esta questão quando se aproximava a vinda do Messias, ou seja, o nascimento do menino Jesus, vejamos, mas a terra, que foi angustiada, não será entenebrecida. Ele envelheceu, nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E foi exatamente isto que aconteceu, vemos com toda clareza, pelo que está escrito o cumprimento desta profecia no Evangelho de Mateus capítulo 4 que diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz, a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das Nações, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz rayon. Esta foi a plenitude dos tempos, o que aprendemos a chamar de, Novo Testamento, isto nos faz alegrar, pois nós, os gentios alcançamos a graça que os judeus rejeitarão, isto é, Jesus. E isto ficou provado quando lá no Sinédrio, no momento da decisão do que fazer com o prisioneiro Jesus, o covarde Pilatos lavou as mãos, e entregou Jesus ao povo, e todos gritaram a uma só voz pedindo a crucificação de Jesus, e ainda pior, crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. E assim foi feito, exatamente como o povo pediu. Hoje o povo anda em trevas, e Barrabás solto em nossas portas, comandando o tráfico de drogas, armas pesadas, e etc. Porém o mais triste de tudo isto, é que esta devassa também chegou a homens que, escolhidos por Deus para serem pastores, se corromperão, hoje temos, pastores na política, pastores maçons, e por aí vai, sem se falar das cantorias gospel que abrangeu a mocidade de Jesus, tudo por dinheiro, os cantadores dessas musiquinhas, ganhando rios de dinheiro vendendo aos trouxas em nome do Senhor. Mas nestes últimos dias estamos passando por uma prova, não somente nós brasileiros, mas o mundo inteiro. surgiu uma peste difícil de entender, mas os sábios entendem, no mínimo é um grande alerta. Nem as portas dos templos se podem abrir, faz-nos sentir que o Senhor está enojado de tanta hipocrisia acontecendo dentro dos templos, pois, a maioria dos que se dizendo povo santo, estão envolvidos nas coisas mundanas citadas acima, principalmente da ganância dos cães gulosos que são os pastores atuais, esta peste veio, e está aí, ninguém sabe quando tudo isto vai ter um fim, e que tipo de fim, nunca nessa geração se viu uma peste igual, abrangendo toda a terra. Mas deve ter uma forte razão é a ira do Senhor, vamos pensar um pouco, neste ano, logo de início aconteceram coisas dantes nunca vistas. No carnaval carioca, houve uma escola de samba escarnecendo de Jesus, colocando-o numa situação deprimente, um escarnio ao divino. Sem se falar do irresponsável pastor da igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, colocando com a mocidade um bloco de samba no altar do templo. É o fim. Uma blasfêmia sem medida. Tudo isto neste ano de 2020. Não se ganha almas para Jesus com samba, mas com a vida limpa no altar do Senhor. Pensem nisto. Acautelaivos, o machado está posto a raiz. um Ghost. Acautelaivos, O universo de Deus Vitória, noticiais. o amor está posto a raiz. o amor está posto a raiz. um love está posto a raiz. e o amor está posto a raiz... O amor está posto a raiz.